chanceleres do BRICS podem admitir novos membros no bloco ministra da África do Sul diz que doze países tem interesse participar do grupo decreto do presidente Lula prevê pagamento adicional no auxílio gás alteração foi incluída na medida provisória que retomou o programa Bolsa Família STF deve retomar julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal corte pode descriminalizar a posse de pequenas quantidades de entorpecentes Estados Unidos criticam declarações dadas por Lula sobre a Venezuela presidente disse ter sido criada uma narrativa de enfraquecimento do país vizinho redes sociais serão investigadas sobre aplicação da LGPD Telegram, WhatsApp e TikTok integram lista de 27 empresas fiscalizadas